Vamos fazer a atualização do sistema, os parâmetros dessa semana ficaram assim, vou estar colocando os valores Hoje eu vou mostrar a colagem da conexão na caixa, a gente subiu a segunda caixa Estava faltando ela para concluir essa etapa e tentei fazer um passo a passo da melhor forma Vamos mostrar um pouquinho as plantas agora, cebolinha, os pés de brócolis que estavam aqui eu tive que tirar Porque estava obstruindo a passagem da água e estava derramando, ainda está derramando aqui Escorre e vem aqui pela madeira e pinga aqui Provavelmente na próxima semana eu vou estar desativando para estar fazendo a manutenção aqui nessa telha Os brócolis estão ali Já estava apresentando uma clorose Com todos os pés E as Arapuá atrapalham bastante Eu ia colher essa semana, mas aí Infelizmente eu vou tirar só alguns brotos desse aqui Vou tirar esse aqui que está novinho, que elas não mexeram Mas aqui ó Ela já estava atacando Não tem como lutar contra a natureza Aqui é uma seca terrível Não tem água Quando eu aumentar o arco de cultivo Talvez eu coloque umas flores para tentar Ver se ela muda o foco Tentei com o mel e não deu certo Inclusive o Marcelo me deu essa ideia De fazer um parte para ela Vou ver qual é a melhor planta Para isso Para a gente não estar Tendo esse tipo de problema Aí Também tivemos um ataque aqui de lagarta Eu vou estar tirando aqui esse Colocando ali Para as galinhas É a primeira vez que eu tenho uma lagarta no sistema É contra a lagarta eu não tenho o que fazer É catação e pronto Mas Os alfaces estão bem bonitos Olha Vou estar colhendo algumas hoje Essa aqui estiolou Essa aqui é bem precoce Eu percebi isso Mas eu vou levar para ver se dá para aproveitar Olha essa aqui Mas No geral As alfaces estão Estão bem bonitas Eu estou com um pouco de galinha Eu vou tirar essa rúcula Para Para colocar para elas Eu fiz um teste de uma chocadinha Que eu comprei na China Isso aqui é pimenta e pimentão Eu vou estar Plantando ali na telha Só Só provisoriamente Porque a ideia É colocar aqui Inclusive já Já tem a marcação aqui Aqui vai ser um pé Ali vai ser outro Eu vou conseguir colocar Oito ou nove pés Aqui nesse tubo Que depois que eu remover a telha Vai ser meu leite incutivo Eu vou ficar só com esse tubo E como eu havia comentado A gente Fez a Mudança aqui Colocamos o pneu Nessa outra caixa É difícil Conseguir pneu Do mesmo tamanho Mas está aí Nesse caso aqui Ficou assim Que eu quis aproveitar O decantador funil Ou perdão O decantador cone Eu já estava com essa ideia De fazer assim mesmo Vai ficar aberto agora Está aí Nessa caixa aqui Por enquanto não tem peixe Eu vou estar Covoando por panga O vento aqui Já vou ter que colocar Quando eu for Colocar os panga Colocar o bico de pato Um pouquinho para baixo Porque ele já está fazendo Um splash Para fora da caixa Ele dá uns Pindinhos E nessa caixa aqui Foi Onde a gente colocou A estilata Da favela Ali Nosso santo pinte Ali Teve algumas debilitadas Que eu descartei Eu nem mostrei Porque estavam Bem feias mesmo Ainda ficou duas Ainda aqui Um pouco debilitada Para ver se recupera Essa aqui é uma Tem uma mancha Ali na ladadeira Outra santo pinte Porque foi que eu optei Em colocar o T aqui Eu comentei No vídeo Do desenho No vídeo passado Eu optei Por colocar um T aqui Pela facilidade de manutenção Eu já colocava Essa vassourinha Aqui A gente fecha a vassourinha E limpava Esse tubo Com essa vassourinha Mas Era muito difícil Passar o guia Passar o Passafio aqui Eu até tentei Algumas vezes Colocar um pedacinho De perlon Num fio de malho E Funcionava Mas dava muito trabalho Mas agora Eu não vou ter esse problema Eu passo o passafio A ponta vai sair aqui Eu pego Puxo E passo o perlon Para limpar a tubulação Agora não precisa Mais estar desmontando Foi isso Por isso que eu optei Pelo ter E a outra vantagem É que Eu consigo ver a vazão Aqui Como é que está A passagem da água Aqui dá para ter uma ideia boa De como é que está A vazão da bomba E aqui Eu ainda consigo Fazer uma comporta Se eu pegar um tubo De 75 Cortar E colocar ele aqui dentro Ele vai Ele vai fechar Eu vou Preparar uma E no próximo vídeo No próximo vídeo A gente A gente mostra Que dá para fazer Uma comporta Com Com o T Mas se eu quiser Prender a água Aqui Para aproveitar Eu consigo Eu consigo Prender Não vai Não vai ser Uma vedação 100% Mas Dá para segurar A água Aqui o máximo Que possível Vamos dar uma volta Aqui Já falei Dos erros Do sistema De filtragem Aqui Olha aí É porque não tem peixe Mas a conexão A redução De 100% Para 50% Como eu falei Eu vou Deixar aqui Ainda A tubulação De 50% Porque Eu estou com As bombinhas De maqui De lavar E está Atendendo Mas Como eu falei Está preparado Ali para 75% Se por acaso Não der certo A gente Muda para 75% Mas Essa bombinha Aqui está Na vazão Máxima Essa bombinha Aqui está Na vazão Máxima E o nível É esse aí Que fica No tubo Aparentemente Vai atender Por mais que aumente A vazão Aqui Ainda tem Uma folguinha Ali para Para passar A outra conexão Está ali Aqui não dá Para ver bem Porque O tubo Teria que ser Maior Para poder Dar um giro Melhor Aqui não Está dando Nem um giro Como deveria Mas A água Está Bem cristalina A produção De De lêmina Salvinha Azola E Oufa Está indo Bem Aqui está Sem nenhuma Planta Logo mais Eu vou tirar Esse bico De pato Mas tem um Tem um cascudo Ali Na conexão Aqui tem Cinco cascudos E aqui tem Seis E aqui deve ter Mais ou menos Uns Trinta peixes Vinte e cinco De vinte e cinco A trinta peixes Entre grande E pequeno Grande mesmo Só ficou Os quatro O resto É juvenil Aqui está Com a vazão Parcial Eu Tem esse Extravasor Aqui Para diminuir A pressão Ali Eu vou fechar Aqui para dar A pressão Máxima No bico De pato Ali É tanto Que Quando aumenta A pressão Aí É que Fica jogando Agora para fora Eu queria que Estar um pouco Mais para baixo Mais ou menos Assim Acho que Aqui Para mim Foi O melhor Aerador Que testei Essa Essa aqui Tem uma pressão Maior Porque a tubulação É curtinha Essa aqui Tem uma tubulação Maior Sempre dá Uma vazão Menor Mas Se fosse Esse tubo De uma polegada Esse problema Não teria Mas Vamos voltar Aqui Que a gente Não quer Muita Água Para lá Eu vou Estar substituindo O bico de pato Pelo tubo Eu vou Colocar Azola E Orca Nessa caixa Aqui Eu vou Já Fazer o Polvoamento Aqui Azola Bom E agora E agora Vocês ficam Aí Com O processo Que eu utilizei Para Fazer a colagem Da conexão Já Posicionamos A caixa Estamos Esvaziando Vamos Executar O mesmo Procedimento Que fizemos Nessa Nessa daqui E A gente Está com Os peixes Bem Debilitados Ainda Aqui Em função Do Problema Que tivemos Com a mudança Da filtragem Provavelmente Eu vou Estar dispensando Esses que estão Bem debilitados Vou ficar Só com os Que estão Em condições Perfeitas Nós vamos Transferir Para Acá E Provavelmente Aqui Vai As pontas Aqui Vão Sumir Os peixes Vão Comer A Azola Está Se multiplicando Bem Aqui Na caixa E Hoje Vamos Dar Ênfase Na Colagem Que Eu fiz Aqui Eu fiz Um Breve Uma breve Demonstração De como Foi Que eu Fiz Aqui Mas Hoje Vamos Fazer Tipo Um Passo A Passo Como Foi Que eu Fiz Esse Essa Solda Aqui Com Trouxe Tripé Ainda Não Ainda Não Apresenta O vazamento E Nem Vai Tá Perfeito E A bombinha Já Tá Com Uma Vazão Bem Baixa Mas A gente Vai Tá Fazendo Manutenção Hoje Vamos Também Colocar O Bico De Pato Ali Já Progenar E Na Sequência A gente Vai Mostrando Já Tá Quase Cheio E Essa Aqui É Minha Biomassa Aquele Peixe Ali Tá Bem Debilhado Não Vai Dar Pra Aproveitar Do Reflexo Mas Tem Alguns Peixes Aqui Que Tão Bem Ó Esse Aqui Reflexo Não Vai Deixar Vem Mas Temos Alguns Peixes Bem Debilitados Em função Do problema Que Vem Mas Já Tá Bem Adiantado Aqui O Esvaziamento Da Caixa E Na Sequência A Gente Vai Mostrando Concluímos A O Esvaziamento Da Caixa Tem Um Pouco De Cascalho Que Um Tempo Atrás Eu Coloquei Um Jarro Com Cascalho E A Sombrinha Mas Aí As Tilápias Tiram O Cascalho Do Jarro E Agora Eu Vou Remover Vai Ficar Sem Nada Também Nesse Processo Vamos Colocar Um Pouquinho De Cola Aqui Ó Ó Pra Tentar Melhorar Essa Essa Condição Aqui Qualquer coisa A gente Dá uma Costurada Com Nalho E Coloca Super Cola E Bicarbonato Pra Deixar Mais Forte É É Isso Aí E Na Sequência A gente Vai Mostrando Já Realizamos O Furo Com A Serra Copa Aqui Ainda Ainda Falta Fazer Um Ajuste Com Essa Pecinha Esse Pirulitinho Quando Eu For Fazer O Filme E O Pedaço Que Saiu Da Serra Copa A Gente Colocou Aqui No Furo Da Flanja Agora A gente Vai Posicionar Aqui O Telefone Pra Tá Mostrando Como Foi Que Eu Soldei Com Ferro De Sol Na Sequência A gente Vai Mostrando Posicionamos O Telefone Vamos Usar Aqui Esse Ferrão De Solda Aqui É Sem Watts Serra De Solda E O Procedimento É Esse Aqui Derretendo Na Emenda Das Duas Peças Como Eu Sempre Digo O Acabamento Vai Depender Da Habilidade De Cada Um Puxo Um Agora vem derretendo e puxando o ferro esse estampão a gente caprichou mais né ficou sem brecha nenhuma o tripé está atrapalhando um pouco agora eu vou eu vou afastar e na sequência a gente mostra olha aí o resultado você consegue aproximar bem aqui para depois aqui é só passar a lixa e aplicar a super cola e o bicarbonato só para garantir né mas dá para ver que tá bem saudável a gente vai repetir esse mesmo processo pelo outro lado a gente vai executar e na sequência mostramos olha aí ó como eu falei a gente deu uma caprichada na corte ficou perfeito aqui a diferença é muito pequena agora a gente vai posicionar o telefone e fazer a solda por esse lado não gostei aqui né mas a gente fez a a solda aqui ó estava quebrado aí eu vou passar uma colinha de PVC pelo outro lado só para garantir né isso ficou bom vamos posicionar o telefone e a gente vai executar essa solda aqui posicionando o telefone agora vamos executar a solda aqui ó e aí 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 O que é isso? A posição do tripé atrapalha um pouco Agora eu vou afastar o tripé para executar aquele pedacinho que está faltando aqui E na sequência a gente mostra Olha aí E a gente vai colocar a super cola e o bicarbonato só para garantir Fica saudável Aqui eu tenho certeza que não vaza Agora vamos aproximar aqui o furo para encaixar o adaptador Para isso a gente vai usar uma furadeira com um pirulitinho E vamos fazer movimento circular Agora está quase Encaixar apertado assim mesmo Eu estou colocando aqui nessa marcação da peça E na sequência a gente vai executar a solda Mas é isso aí Está posicionado E agora é só dar Posicionamos a conexão Está mais ou menos no nível Agora vamos executar a solda Vocês vai dar para ver Aqui tem que ser um pouco mais rápido Porque se não Fura a conexão A conexão é fina Eu vou executar Eu vou executar E na sequência eu mostro Porque o tripé atrapalha um pouco Aqui Colocamos a solda Olha aí Aqui tem que ser um pouco mais ruim de mostrar Aqui tem que ser um pouco mais Agora vamos Não furou a conexão Tem que ter cuidado Senão pode furar Vamos executar o outro lado E na sequência mostramos Já posicionamos o telefone Agora vamos executar a solda Por esse lado É o mesmo procedimento Aqui Aqui dá para pesar um pouco mais a mão O procedimento é esse aí Não tem muito segredo não Agora eu vou faixar o tripé Para fazer O restante da solda E na sequência mostramos Concluímos Vamos ver se faz o foco E o resultado foi esse aí Muito bom Agora vamos aplicar A super cola Com Com o bicarbonato Com o bicarbonato E Vamos lixar E na sequência A gente mostra O material vai estar aqui A super cola Com o bicarbonato E um pincel Para a gente estar Removendo o excesso Do bicarbonato Deu uma lixadinha aqui E leve aqui na peça Para melhorar a fixação Da super cola Com o bicarbonato E agora a gente vai posicionar O telefone E executar A colagem das peças Com a super cola E o bicarbonato Aqui não tem muito segredo não A gente pega a super cola Vamos fechar aqui o furo Colocar um pouquinho De super cola aqui E na sequência Joga o Bicarbonato Coloca mais Um pouco de super cola E borrifa mais Bicarbonato E o excesso A gente tira com Pincel Pronto Porque o furo A gente já fechou Agora a gente vai Colocar a cola Aqui na volta Da Onde a gente fez assim Eu falei Que o O acabamento Vai Depender Da habilidade De cada um Aqui o excesso Bicarbonato Bicarbonato É barato Não dá pra Aí dá mais uma De mão Com a cola Com a cola Um aumento Duas de mão Já Dois de mão Já é Tá ventando Não precisa nem Passar o pincel E a mesma coisa Aqui Aplica a cola E na sequência Aplica o Carbonato E remove o excesso Vou dar outra mão Aqui E Dar mais uma Aqui Duas mãos Já É mais do que Suficiente E o processo é esse Não tem segredo Não Vou tirar o telefone Do tripé E vou mostrar O acabamento Que ficou O aspecto Que fica é esse Aqui na Na coleção A gente não concluiu Mas foi só Pra demonstrar Como é que é O processo E agora repetir Em toda a volta Da conexão E depois Pelo outro lado Esse procedimento Aqui é só Pra Deixar ainda mais Segundo Antes Eu tava fazendo Só Só com Bicarbonato E a supercola Não tava fazendo Esse processo Da Da soldagem Com ferro de solda Assim eu achei Que ficou melhor E vamos Continuar Colar aqui A conexão E na sequência Mostramos Pronto Já Concluímos É como eu falei O acabamento Vai depender Da habilidade De cada Agora vamos Fazer o outro Lado E na sequência Mostramos Executamos O mesmo procedimento Aqui não deu Pra filmar Porque a posição É ruim Mas foi o mesmo Procedimento Do outro Lado Faz foco Como eu já falei O acabamento Vai Depender Da Habilidade De cada Um Passamos Passamos Um pouquinho Aqui no Furo Também E Vamos Passar Uma Águinha Na caixa Para ter O excesso Do bicarbonato E na sequência Já vamos Posicionar No local Do bicarbonato P đoja Do bicarbonato E na sequência